Loco Tô Loco Tô, se não fosse você Minha vida não teria sentido Eu não sei por que ela foi embora Destruindo a vida do seu marido Loco Tô, olha só esse refrão Que eu fiz só bem pra você Buscando da rima um acorde E eu faço em homenagem a você Loco Tô, o que aconteceu comigo Eu me livre de acontecer com você Viver a pessoa que a gente ama Ainda embora sem a gente perceber Viver a pessoa que a gente ama Ainda embora sem a gente perceber Loco Tô, o que aconteceu comigo Pode acontecer com qualquer um E agora eu afogo as minhas barras Em qualquer bar, tomando cinquenta e um E agora eu afogo as minhas barras Em qualquer bar, tomando cinquenta e um Loco Tô, toque essa música minha Só ela me faz recordar Os bons tempos que com ela eu passei Só você pode me ajudar Loco Tô, se não fosse você Minha vida não teria sentido Eu não sei por que ela foi embora Destruindo a vida do seu marido Loco Tô, olha só esse refrão E eu fiz só pra implorar você Buscando da rima um acorde E eu faço em homenagem a você Loco Tô, o que aconteceu comigo Deus me livre de acontecer com você De ver a pessoa que a gente ama Ainda embora sem a gente perceber De ver a pessoa que a gente ama Ainda embora sem a gente perceber Loco Tô, o que aconteceu comigo Pode acontecer com qualquer um E agora eu afogo as minhas barras Em qualquer bar, tomando cinquenta e um E agora eu afogo as minhas barras Em qualquer bar, tomando cinquenta e um